Teve uma opinião que tá chamando muita atenção, Rodriguinho, que tá chamando tanta atenção aqui fora, como ele chamava lá dentro do Big Brother. Ele abre a boca, o pessoal já tá comentando as declarações dele. E no MesaCast, o que que ele disse? Uma coisa muito parecida com o que a gente vem falando aqui. Então, por isso que pela primeira vez eu vou concordar com o Rodriguinho. Precisou ser aqui fora, né? Porque lá dentro não tava dando. Mas essa opinião dele sobre o jogo era uma coisa que a gente já discutiu aqui na nossa roda da fofoca. Cunhã, Cunhã que tá traindo mesmo, né? Ela traiu já o Davi quando ela se bandiou lá pro puxadinho e deixou ele na mão e ainda criou caso com ele. Foi uma série de coisas. Agora ela tenta e pelo jeito vai conseguir se aliar à turma do Davi. Se aliar a Alane, a Beatriz, ao Matheus, que era tudo o que ela queria. Ela tentou separar o Davi do Matheus pra, de novo, ele voltar só pros domínios dela. Provocando o Davi voltar pros domínios dela. Provocando aquela briga na cozinha, né? Falando, deixa o Davi falar e não sei o que pra tentar jogar um contra o outro. Não conseguiu. Aí ela veio se aproximando, se aproximando. Agora ela já tá se sentindo parte da turma lá também. Mas o Matheus não é bobo. O Matheus desconfia dela. Já falou isso pro Davi. O Davi não falou nada. Ele ama a Cunhã, mas ele tá ficando, né? Assim, prevenido pelo menos. Agora o Rodriguinho aqui de fora já sacou, já confirmou uma coisa que ele achava lá dentro. Ele diz, a Cunhã vai trair sim o Davi. E se tem um motivo pra ele ser eliminado, esse motivo é a Isabelle. E aí a companheira dele de mesa disse aquilo que a gente vem dizendo aqui. O tanto de sedução que a Cunhã coloca nesse relacionamento. A gente falou, aquela cena deles na cama, a gente nunca viu irmãos daquele jeito. Era bem estranho mesmo. Não que tivesse acontecendo nada, mas que ali tinha um toque de sedução com toda certeza. Ai, me senti menos solitária. Nossa, aqui na rua, menos solitários, né? Quer dizer, não só o Rodriguinho, mas a menina lá também tá sentindo a mesma coisa. Mas a gente já viu uma repercussão nesse sentido também nas redes sociais. Te cuida, Cunhã. Porque o pessoal não é tão besta assim não quando você tá achando, viu? De repente, ela virou a chave, a gente virou junto. Não pensa que a gente vai ficar com aquela imagem antiga tão legal da dupla Cunhã e Curumim. Porque pelo jeito essa dupla não existe mais. É clara a intenção dela agora no jogo. Claro que todo mundo quer ganhar os 3 milhões de reais. Mas ela sabe que, na verdade, quem tem jogo aí é o Davi. Nós vamos mostrar pra vocês o porquê, né? E existe sempre a desconfiança ali dentro que ele possa ser querido aqui fora. Até o momento ele é. O que vem ainda por aí a gente não sabe porque tem mais 50 dias de jogo. Como a gente vem batendo nessa tecla aqui. Aí ela chama ele pra perto mesmo. Não abre mão dele, mas ao mesmo tempo quer fazer conchavo com todos os outros, viu? É, tá certíssimo, Rodriguinho, certíssimo. Olha eu falando isso. Eu não acredito, Sônia, mas... Eu acho que me belisca. Mas eu acredito, eu acredito. Teria sido ótimo a esposa do Rodriguinho ter entrado e ele ter ficado narrando o bebê do lado. Ele é ótimo como comentarista. Ele vê o jogo melhor de fora do que lá dentro, não é? Vladimir Alves. Instruído ou não, o Rodriguinho, ele tá voltando ao normal aqui fora. Ai, graças a Deus, né? Ah, você tá voltando a ser o Rodriguinho da tarde sua, né, Blay? É. É. Porque assim, ele fala dela ser a causa da saída do Davi. A saída é porque ele quer mesmo, que isso aconteça, né? Isso tudo bem, mas agora, porque assim, o Davi deixou de ser prioridade pra ela. Só que ele não acorda, ele não desperta, ele fica lá pra lá. Ele tem uma dependência emocional dela mesmo. Agora, quando a Rede Globo decidiu colocar a Rede TV lá dentro, não fez por acaso. Para, 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 para. Porque, Sônia, aquela história da, 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 da... Do teste? Do teste de fidelidade. Do teste de fidelidade. De que ela era a sedutora e tinha as meninas que ficavam lá no quarto, aquela coisa toda. Você imagina ali, porque assim, nós começamos pensando o seguinte, falamos assim, não, o Rodriguinho, o Davi, eles e a cunha, até cheguei a falar isso, eles estão mais pra irmãos do que pra namorados. Só que a gente não queria admitir que ela tinha uma intenção em seduzi-lo. Sim.